Olá gatinhos e gatinhas, eu sou Carol Make Love, tudo bem com vocês? Já curta ou compartilha esse vídeo para sua mãe, para sua avó, para quem vocês quiserem. Se sintam todos abraçados meus seguidores, os novatos e as novatas deste canal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas que vai ter vários conteúdos legais para vocês. Para quem se está se perguntando o que é isso que está aqui, gente, eu estou fazendo um exame do coração chamado Holter, porque lembra que eu falei nos vídeos anteriores que eu não estava bem de saúde, então eu estou tendo que fazer alguns exames e tomara que esteja tudo bem comigo, tá bom, gente? E hoje eu quero fazer mais um desabafo aqui para vocês, compartilhar sobre minha rotina, meu dia a dia. Enquanto isso, eu vou passando aquela mic maravilhosa, já deixa seu like e seu comentário. Gente, para quem não sabe, eu sou mãe de primeira viagem e para mim não está sendo nada fácil, tá? Minha vida está uma correria, tá? E minha mãe uma vez falou para mim antes de eu ganhar neném que minha vida nunca mais ia ser a mesma e é verdade. Por mais que eu tente, gente, por mais, por exemplo, eu ainda continuo passando maquiagem, fazendo meus canais, mas não é a mesma coisa, o meu tempo não é o mesmo. Até na hora de se arrumar, gente, para sair de casa é muito corrido, por quê? Porque eu tenho que me programar, porque eu tenho que arrumar o meu filho e me arrumar, né? Gente, falo um negócio para vocês, a maternidade me ensinou muita coisa, me ensinou a valorizar o meu tempo, né? Por exemplo, eu não estava valorizando, por exemplo, para tirar um descanso, um lazer para mim, um salão, assistir um filme tranquilamente, não. Eu só me cobrava de trabalhar, né? Eu trabalho na internet e era só, e comprar as minhas coisas, era só isso minha vida. Eu sinto um pouquinho de saudade, porque eu tinha mais liberdade para descansar, ter mais tempo para mim, sinto, tá? Porém, a maternidade me ensinou a valorizar a vida, tá? E isso é muito interessante. E uma coisa que eu sempre coloco na minha cabeça é amar meu filho diante de qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. Se eu estiver com raiva, eu tenho que estar ali cuidando dele, tá? Como muitas mães falam, mãe não tem folga, tá? Não existe folga para mãe. É sempre a mesma coisa, todos os dias. A não ser se ela tiver uma empregada, uma babá, aí muda, né? Mas se você é pobre, que sim como eu, ainda, né? Ainda. Porque eu tenho força, fé e coragem que tudo vai mudar, fica difícil, tá? A única pessoa, assim, que eu posso contar mesmo é o pai. Gente, ele tá me ajudando e pra mim tá sendo bom esse lado, sabe? Porque senão eu não sei o que seria de mim. Porque eu tenho minha família, a avó, a avó que poderia me ajudar, ela não pode. Porque justamente ela tem filhos pequenos, irmãos pequenos, tem irmão pequeno, então não tem como, né? Então, é eu e Deus e meu marido pra ajudar a cuidar do neném, porque eu não sei o que seria de mim. E às vezes eu me sinto tão sozinha na multidão, sabe? Às vezes eu preciso sair pra um lugar, que nem hoje eu fui fazer esse exame, né? E tem que carregar um monte de coisa na mão, sacola, bolsa, é o neném. Na hora de fazer o exame não tem com quem deixar a criança. É muito chato, é muito desagradável, é triste, sabe? Eu tento ser mais forte possível, mas pra mim tá sendo difícil, sabe? Tá sendo muito difícil e eu peço pra Deus sempre me guiar, me ajudar, me dar força, sabedoria. E sempre na minha cabeça é ama seu filho diante de qualquer problema, de qualquer obstáculo. Sempre colocando isso na cabeça. E funciona, gente, porque quando eu tô ali frustrada, triste, agitada, né? A gente é querendo ou não, a criança percebe, reflete sobre a criança aquilo, né? E eu evito o máximo, tá? Ainda mais meu signo, que ele desconta muito no outro, né? Meu signo é Ares, né? E esse signo de Ares, ele é bem complicado nessa parte, que quando ele tá passando com uma dificuldade, raiva, ele acaba descontando nas outras pessoas. Mas eu sendo mãe, não tô fazendo isso e tô colocando isso na minha cabeça, tá? E maternidade pra mim me ensinou isso, me ensinou a valorizar mais meu tempo, minha vida, minha rotina. Não me vejo mais sem ele, porque tudo é ele, tá? Antes era só eu e eu tava acostumado. E isso me deixou com a cabeça bagunçada, é igual uma médica falou pra mim esses dias, né? Que maternidade é assim, pós-parto, né? É igual uma panela de pressão, né? Imagina! Então, por isso que eu tô desse jeito. E ao mesmo tempo, eu tô muito feliz, muito grata a Deus por ter me consagrado, ter tido essa oportunidade de ser mãe hoje a mais. Sim, eu planejava, mas eu não imaginava me ver mãe, porque eu nunca ajudei cuidar de um irmão meu. Porque tudo era minha mãe e minha avó. Sempre minha avó morou perto, então eu não precisava ali de ficar ajudando, né? Porque tinha minha avó perto da minha mãe. Então, ela não contava muito comigo, contava com a minha avó. Então, eu cresci sem saber cuidar de uma criança. Imagina, né? Eu não sabia nada, nada. Era toda desajeitada pra pegar o neném, trocar, graças a Deus agora, com a rotina, né? Que eu tô conseguindo, mas eu não sabia de nada. Também foi muito difícil, cansativo. Mas tô feliz, gente. Tô com muita força, muita coragem, determinação. E é isso. Tô feliz também. Mais alguma mensagem que eu quero falar e comentar aqui pra vocês é não confiar nos outros. No outro, né? Principalmente no outro. Eu falo pra vocês isso porque... Eu poderia, assim, até pagar alguém pra me ajudar, mas teria que ser de extrema confiança. Então, já que eu não confio em ninguém e... Vocês sabem que as pessoas estão complicadas. Eu não vou pagar, no momento, não. Tá? Eu não conheço ninguém e eu prefiro assim. Porque eu acho, assim, que nessa fase ele tá aprendendo. Ele... Eu preciso ajudar ele a falar, a andar, sorriso, sabe? Se não, o filho não vai ser da gente. Vai ser de outra pessoa. Eu... Sabe? Eu sou tão ciumenta. Tô tão centrada na maternidade de ser mãe, sabe? Que hoje eu fiquei até com ciúme de uma senhora que sorriu para o meu filho e ele deu risada. Porque ele faz isso só comigo. E quando eu me deparei naquela situação, eu falei, nossa, não é só comigo. Mas ele abraça e já tá começando a não querer andar já onde ele sorriu. Começou a andar mais rápido por causa de mim. Então, isso me deixou feliz, sabe? Ele tá me vendo ali como mãe, tendo aquele amor. Mas eu sou ciumenta. Muito ciumenta. E é isso, gente. Não confie em ninguém, sabe? É difícil. Você... Não ter rede de apoio, né? Que as pessoas falam, né? É... É muito difícil. E minha família eu não posso contar muito porque tem alguns probleminhas lá. E... É difícil. Amizades eu não tenho... Não... Pra falar a verdade, eu só tenho uma amiga conversa. Uma, tá? E... Não sou uma pessoa sociável. Até porque eu trabalho em casa e eu prefiro assim. A amizade foi da época da escola e já passou. Hoje em dia também não dá pra confiar em ninguém. Tá tão difícil encontrar amigos. E eu acho que eu tô mais que certa. E é isso, galerinha. Amei demais essa make aqui de hoje. O preparo da make ficou excelente. Já tava uma pré-make aqui embaixo, mas... Ficou maravilhosa essa make aqui que eu amei. Hoje me deu vontade de passar um pouquinho de rímel. Nunca passo hoje eu vou passar. Não sou muito fã de rímel, gente. Mas hoje eu quero passar. Gente, o que vocês acham de eu começar a fazer receitas aqui no canal? Não sei, gente. Como eu virei mãe, eu tô com o espírito de mãe. E eu quero fazer receitas aqui no canal. O que vocês acham desse meu novo projeto? Deixe o seu comentário, tá, galerinha? Se vocês, assim, concordam com esse tipo de conteúdo aqui no canal. Além das makes, né? Dos bate-papo e tudo mais. De fazer receitas também. Todo mundo gosta de uma receitinha aqui. Que eu sei. E... Depois que eu virei mãe, eu tô com esse... Tô nessa vibe. Tô nessa vibe de... Fazer receitas, comida. Tudo mais. E eu tô amando isso. Eu tenho que finalizar aqui. Meu bebê já tá chorando. E... É isso, galera. Bom que eu consegui gravar. Não é toda hora que eu tô conseguindo. E é isso, galerinha. Tchau, tchau. Obrigada pela atenção de todos vocês. Deixa seu like e seu comentário. Tchau, galera. Esse foi o resultado da make de hoje. E aí E aí E aí